Fala galera, aqui é o Balta, e eu acabei aqui de sair do setor 7 lá de comprei as missões. Eu quero pegar um dano crítico aqui galera, que a gente vai lá matar o cego, e se der tempo a gente vai matar a bruxa. Ou não, ou não, a gente vai matar a bruxa, e se der tempo a gente vai matar o cego, pra tentar pegar o osso, né? Porque a bruxa solta o osso, o cego solta o osso, e esse boberto é um bigão e solta o osso, não tenho certeza não. Então já vamos ver aqui o que vai dar, se vai dar alguma coisa de diferença aqui, ó, vou concluir aqui. Chance de causar dano crítico pra arma de fogo, beleza, não ganhei nem prêmio, ó, ganhei a revista, ganhei o prêmio da revista, né? Galera, essa é a terceira vez que eu vou no setor 7 depois que vem esse prêmio, e é a terceira vez que eu ganho, tá? Então praticamente todas as vezes eu tô ganhando, eu tô ganhando aqui a habilidade da casa mata, o sinalizador, já vou até pegar aqui, ó. Aí eu tenho que sair da armadura pra me pegar isso, né? Mas beleza. Galera, se gosta de Last Day, se inscreva aí no canal, deixe seu like, vídeos diários de Last Day. E se você tá com alguma dúvida, galera, olha aí no canal que tem vídeo de praticamente tudo, muita gente faz alguns... Muita gente pede coisas no comentário que já existe vídeo, então dá uma olhada aí. E eu já vou pegar aqui, galera, já vou aprender essa parada aqui, ó, já pode pegar aqui. Já quero aprender, vamos lá. Ó, já vai dar uma habilidade ali, ó, foi quase pra duas, hein? Talvez matando o cego vai pra duas. Mas já vou usar aqui de boa, vamos ver o que vai vir, o que vai vir, o que vai vir. Ah, achei que ia vir a vida, hein, velho? A vida ali tá quase no máximo. E vamos usar aqui da invasão também, aproveitar o esquema aqui. Ó, da invasão eu já aprendi muita coisa. E veio a nova, hein? Muita gente fala, ah, balta, não sei como você consegue essas habilidades raras. É assim, galera, você vai conseguindo e aprendendo, uma hora elas vêm. E, ó, habilidade do comerciante. O vendedor se dispõe a oferecer negócios mais interessantes, hein? Depois a gente vai testar essa habilidade aí, viu? Então, simbora lá, cachorro. Eu já tô com uns itens aqui, ó, já tô com as armas, galera, gastas. Porque eu quero gastar essas... Eu quero gastar a Scar, quero gastar a VSS. Porque eu quero reciclar elas pra me pegar os projetos delas, né? Então vamos partir lá pra bruxa. Espero que minha roupa dê, né? Que minha roupa militar tá pouca. A bruxa, pra quem não sabe, fica na floresta infectada, né? Tem um tempo que eu não vou nela. Tem um tempo mesmo. Eu já vou pôr a Scar aqui, galera, que eu quero já gastar esta Scar. Vai ficar dessa forma aqui. E vamos ver se a gente já dá as porradas nesses caras aqui. Deixa eu ver se aqui já é a bruxa. Eu não quero a bruxa. Eu quero ver os negocinhos pra explodir. Porque da última vez que eu vim aqui já tava explodido, ó. Tá explodido, velho. Estranho, será que eu acho, galera, que você explode aquele só uma vez e fica? Porque eu explodi a primeira vez que eu vim na bruxa e nunca mais tive que explodir de novo, não, ó. Já tá tudo explodido, velho. Olha o cachorro, ó, tá lá dando as voltas. Deixa eu ver se esse aqui também tá aí explodido, beleza. Então vamos direto pra bruxa. Olha, cadê a bruxa aqui, ó. Vem cá aí, ô senhora. Vamos meter chumbo ou não sei. Vamos ver se vai falhar muito o tiro. Vai tomar chumbo. Galera, eles falam que quando tá falhando o tiro, você para de atirar e atira de novo e vai. Mas isso não tá dando muito certo, não, viu. Agora tá vindo esses cachorros malditos aqui, ó. Esse cachorro é chato pra cacete. Esse cachorro tem que ser no tiro. Esse daqui você pode dar uma porrada normal, ó. Esse aqui não tem problema, não. Vai morrer tudo, velho. Isso aí, dá porrada. É porrada mesmo. Isso aí. Lá vem a bruxa de novo. Tá morrendo o tiro. Vai tomar. Nossa senhora. Galera, eu esqueci de pôr a parada de encher energia aqui, ó. Vamos correr dela. Cacete, velho. Né, né, essa parada aqui que encher energia não. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Isso aí. Beleza, 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 beleza. Quanto que nós vacilamos. Vai tá de boa. Vem cá, vem cá, bruxa. Vem cá, bruxa. Vem cá, bruxa. Galera, tá vendo que mesmo se parar de atirar e atirar de novo, o tiro continua falhando. Então isso daí não interfere não. Mas a gente tava com essa dúvida aí. E vai morrer, 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 morrer. Nossa, faltou um pouquinho, velho. E essa escar aqui eu já vou guardar ela. Caraca, esses cachorros aqui que é uns cachorros malditos, velho. Vai daqui, velho. Aí, ó, galera, ó. Gastei a escar mais do que devia de novo. Eu esqueço, velho. Eu não me acostumei com isso ainda não. Se ela ficar vermelha ali, galera, tem massa vermelha, não dá pra reciclar mais, né. Tem que reciclar ela antes de ficar vermelha. Então pode acabar com ela, não tem problema. Dá o último tiro aí. Vamos dar porrada nessa bruxa, ver se ela morre. Nossa, tira bem pouco, hein. Essa porrada aqui nela tira pouco demais, velho. Vamos pegar o T-Scar aqui, vamos pegar o T-Scar. Vai o T-Scar. Dá tiro em todo mundo, pode dar tiro em todo mundo. Caraca, morta todo mundo. Aí matou. Parece que ela vai dropar alguma coisa. Ih, dropou o osso que eu queria, velho. Até que, enfim, pegamos esse osso. Galera, esse osso serve pra mudar, modificar algumas armas. Vai ter algumas armas aí que vai pedir esse osso aí como item. Vamos matar esses zumbis chatos aqui. Olha lá, Scarlet, isso daí. Beleza. Então, galera, já vamos direto lá pro bunker que a gente vai abrir uns baús. Ver se a gente acha modificação e matar o cego. Quem sabe não dá mais um osso pra nós aí. Já tem alguns bilhetes aqui. Já vou somar esses bilhetes pra me pegar o tanto certo pra tá abrindo os baús. Então, galera, já tamo assim. Vamos descer lá desta forma. Já abri os loot e ir direto lá pro cego. E você não deixou o like aí porque já vai deixando esse like aí, hein? Já tamo aqui. Já vamos finalizar esses zumbis aqui, ó. Vai morrer tudo. Vê se que se já baixar, beleza. Já vamos lá. Já vamos dar porrada nesse daqui. Esse aqui também já pode deixar de existir. Tchau. Esse também que já era. E esse que já era também. Morde, cachorro. Morde. Aí. Nossa, ele só caiu, velho. Vamos ver se aqui vai vir a coisa de boa. Beleza, um bilhete tranquilo. Já vamos abrir pra cá aqui, ó. Vamos abrir o primeiro verde. E, galera, eu quero os projetos de arma, né? Vamos ver se vai vir um projeto de arma aqui, ó. Aqui não vem pra de arma, né? Veio a mola aqui de boa. Vem uma glock ali, tranquilo. Beleza. Vamos ver aqui o que vai vir. Bilhete amarelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veio uma shotga. Duas shotga, velho. Que top, hein? Duas shotga no amarelo aqui. É bom. Eu gosto muito dessa arma, velho. Mas nenhum projeto de arma. E vamos ver aqui, velho. Galera, pra mim tinha que vir um projeto de arma obrigatoriamente em todos esses loot aqui do bunker, velho. Olha só, velho. Não veio nenhum. Vem um C4. Vem nenhum projeto, velho. Que coisa chata. Aqui veio arma com laser. Arma com silenciador. Vamos ativar o protocolo aqui. Abre a porta aí. Galera, aqui, né? Nessa mesa aqui, você pode trocar os projetos repetidos, tá? Se tiver projetos repetidos, taca aqui que eles vão ganhar novos projetos. Só que eu não sei quantos tem que tacar, né? Você vai tacando os ali, né? E vamos ativar o protocolo aqui, que o SEGA aparece só com o protocolo ativado. Lá, direto, pro terceiro andar. Scarlet, entra no elevador que nós estamos descendo, hein? Essa arma aqui já vai acabar. Já vamos acabar com ela. E já vai direto pra gastar a Glock, hein? Mata-se aí. Vai lá, Scarlet. Dá, dá, dá. Dá uma mordida aí, Scarlet. Vamos acabar com esses caras tudo aí. Vamos acabar com esses caras tudo aí. Aí, o cachorro, coitado, já tá ficando triste. Meu filho, já vamos matar. Vai lá, tio. Morde aí, cachorro. Morde, Scarlet. Ih, vai pra mim não, velho. Você tá levando pra mim? Vai. Não vai pra mim não. Nossa, eu fiquei preso aqui. Vai daí. Explodiu, explodiu, explodiu. Já era, seus vermes. Caraca, vou ter que... Vou usar Scar aqui, porque eu esqueci de trazer uma metalhadora normal, viu? Mas tá de boa. O tiro ali falhando até não poder mais. Beleza. Esse rachacucu aqui pode excluir. Pode vir pra cá e volta a minha Glock ali. Olha o bacana. Bilhete vermelho. Muito, muito bom. Já vamos guardar aqui. Tchau, zumbi. Morre. Opa. O que você tá alivando, hein, mãe? Olha, eu fico assim... Ah! A Scarlet já ficou cansada, né? E eu esqueci de pegar o negócio desse zumbi aqui, hein? Já ficou cansada ali, coitada. Vou matar esses aqui também. Esse aqui tem que ser no tiro. Tem que ser no tiro. Olha lá, mata, 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 mata. Mata agora pra matar com esse daqui. Já era, já era, já era, já era, já era. Bom, já vamos matar esse Frenet aqui também. Pra gente pegar as paradinhas dele. Vem cá, Frenet. Corre, meu filho. Corre. Nossa, quase que eu tô me empurrado dele. Corre. Vem cá. A Glock ali já vou... Já tá quase acabando. Agora vamos lembrar de trocar, né? Nossa senhora. Matar o Frenet correndo com a bala falhando é foda. Ai, meu Deus do céu. Foi quase, hein? Quase que me pega. Corre, meu filho. Nossa, esse bichinho tá correndo demais, velho. Caraca, velho. Esse Frenet andou malhando, hein? Ela tá correndo mais do que o normal. Galera, aqui, ó. A arma tem que ficar nesse pontinho azul aqui. Enquanto ela tiver azul, vocês vão conseguir pôr na recicladora, tá? Como eu mostrei no outro vídeo. Se a barra ficar vermelha, já era. Ela não recicla. Já vamos deixar umas coisinhas aqui. Tomar uma água que a gente vai lá pro cego. E aí, cego? Voltei, hein? Você tá com saudade de mim? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Hoje eu não tô devagar, né? Igual o outro, né? Vai ser melhor. O cara só bate nas costas dela, né? Porque é um... Vamos meter tiro. Vamos meter tiro. Morreu, morreu, morreu. Pelo menos a VSS não tá fazendo tiro, ó. Como ela tira devagar, o tiro dificilmente falha. Isso aí tá uma porrada. Lembrando, galera, que essa VSS aqui é a VSS modificada, hein? Que eu fiz aí no último vídeo. De uma invasão que eu modifiquei a VSS. Se não viu, dá uma olhada. Ele tá no canal. Bacana pra cacete. E eu já vou aqui, ó. Vai comendo, ó. Vai comendo, ó. Vamos pro outro lado aqui. Já fica pro outro lado aqui. E lembrando, galera, que eu estou atirando nele. Porque eu preciso gastar as armas pra reciclar, tá? Você não precisa de matar o cego com arma de fogo. Arma normal aí de mão também dá. Aí já vou... Não vou gastar mais a VSS. Vou trocar, ó. Já era pra ter tirado com a Glock. Deixa eu ver se a VSS... Ó, a VSS ficou vermelha, velho. Ô, desgrana, velho. Eu tô gastando essas armas de modo errado demais, ó. A gente vai pegar o jeito. Então vamos gastar ela toda aqui. Vamos gastar toda. Já que é pra gastar, vamos gastar. Vamos gastar. Ele vai tentar se alimentar. Não vai. Beleza. Aí, vem, vem. Vem dar porrada. Vem dar porrada. É isso aí. Vai bater. Bate aí. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Atira, atira, atira. Beleza. Essa aqui também não falhou. Atira a metralhadora mesmo que tá falhando mais, né? É que é mais falha, atira. Isso aí. Vai, bate essa cabeçona aí. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Galera, você pode estar vendo aí que meu dano tá dando número diferente, tá? Porque vocês viram no começo do vídeo. Eu tô com efeito de dano crítico lá do setor sete, viu? Então a arma, ela fica mais forte. Galera, dá sete, 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 onze. Quando dá onze é pro efeito dano crítico. E só mais uma cabeçada na parede e ela morre. Ele, né? O cego morre. Eu espero que ele drope aí o osso pra nós. Vai dropar o osso pra nós. Você já era, meu filho. É um prazer te conhecer, hein? Vamos ver, dropou osso, dropou osso. Caraca, ele não dropou o osso, mas pelo menos a bruxa dropou, né? Não foi de todo em vão, né? E vamos ver aqui, galera, se eu já consigo pegar o disquete, né? Vamos abrir o disquete lá pra gente conseguir algum projeto de arma. Galera, esse negócio dos loot aqui, ó. Depois, logicamente, eu vou voltar pra pegar, né? Só não vou pegar agora, senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Já vamos começar a tacar os negocinhos aqui, ó, pra ele. Beleza. Vamos pegar o que tá lá nos baulencinhos. Espero que enche ele o disquete. Então já vamos tacar aqui. Já vai... Que deve, que deve, deve encher o disquete, velho. É impossível que isso aqui não vai dar um disquete. Ih, vai dar com certeza. Já tá na beiradinha. Aê! Já vamos colocar aqui na coordenada aqui, ó. Vamos esperar encher, vamos esperar encher, vamos esperar encher. E beleza, já vamos partir pra lá. Já vou colocar isso aqui na moto, que isso aqui eu já quero levar pra minha base, pra reciclar, pra guardar esse osso, essa VSS ali. Então desse jeito, o resto, depois eu volto aqui e pego, né? Porque senão o vídeo vai ficar imenso, imenso. Beleza, já apareceu aqui pra nós. Vamos dar um dirigir aqui, que o meu correio tá acabando. Galera, uma coisa que eu não sabia, que alguns inscritos falaram no meu outro vídeo, que é as lentes, né? Da arma, né? Uma as lentes que usa. Você pode colocar a câmera, galera, na recicladora, que ela vai te dar a lente. Eu não sabia, né? Então obrigado aí, a galera que comentou, já deixando essa dica. E ó, viado, corre não. Volta aqui. Vamos gastar essa arma aqui. Eu quero... Eu odeio ver essas armas acabando, velho. Essas armas brancas, galera, essas podiam dar peça também na recicladora, mas não tá dando, né? É muito um projeto, né? Principalmente projeto, né? Porque tá mais fácil a gente pegar projeto de arma de fogo do que da arma normal. Ó, ó, um cachorrinho aqui, ó. Muita gente pergunta como que eu arrumo os cachorros, galera. No disquete aí, sempre tá vindo cachorro, né? Então, é mais fácil. E eu não tô conseguindo ver se a caixa é infectada, se a caixa é normal aqui, tá no meio de tudo. Caraca, velho. Eu não tô conseguindo ver a caixa. Ó. Ah, olha, agora eu vi, ó. Agora eu vi ela. É normal. Não é infectada, não. Aqui é um zumbi chato, velho. Já era. Então, pega ela aí. Caraca, ele não tá achando ela. Ele tá achando a árvore, mas não acha ela. Olha aí pra você ver, velho. Caraca, eu vou ter que derrubar essas árvores aqui? Mentira. Vou ter que derrubar uma árvore. Eu não sei, isso aqui tem galho. Vamos ver se tem negócio aqui pra gente fazer uma machadinha. Se tem pedra ou vareta aqui. Eu acho que não vai ter, não, hein? Cadê as pedras? Pedra aqui. Ó, a gente tem duas pedras, ó. Então vai ter, hein? Precisa de mais uma madeira. Vamos aqui. Pega aí. Beleza. Agora já dá pra fabricar a machadinha aqui. Já vamos pôr aquela árvore no chão. Olha que a árvore me atrapalhando, velho. Tá doido? Põe pro chão, hein? Põe pro chão. Essa árvore tá impedindo a gente aí, velho. Maravilha. Deixa eu ver. Ainda não dá pra pegar. Tem que destruir essa aqui. Agora dá, né? Agora foi. Ah, tá doido, né? Que caixa difícil é essa? Uh, aí, ó. Já tem uma Scar maravilha. Uh, dois C4. Ó, projeto de arma. Cacetado. Esse loot aqui tá bacana. Esse tá bacana demais, hein? Já vamos pegar aqui. Nossa, nem vai caber. Eu não quero isso. Isso aqui é pra comer. Isso aqui eu não quero. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. E vamos pegar o resto aqui, ó. Caraca, nem vai caber isso aqui, velho. O projeto que a gente já pode aprender. Deixa eu ver o que que é. Ó, é uma... Um gatilho ali de cima. Não vi o nome ali, né? De uma cor top, hein? Já pode pôr essa arma pra cá. Beleza. Deixa eu pôr essa gasolina na moto aqui. Vou pôr essa gasolina aqui. Ó, beleza, beleza, beleza. Quero ser quatro. Essa placa de ferro vai ficar. Eu vou pegar isso. Só isso. Beleza. Bacana. O resto ali eu não quero, não. Então vamos partir lá pra nossa base. E ver, galera. Eu deixei uma arma na recicladora. Deixa eu ver lá se ela já reciclou. Se ela deu projeto. A gente já aprendeu projeto também. É, não deu projeto, mas deu peça, né? Então depois eu coloco ali. Deixa eu ver se eu tenho alguma modificação, galera. Que pede aquele osso lá. Deixa eu ver a modificação que eu aprendi aqui da Glock. Cadê? Foi essa. Tirando a cola aqui, que é o que é o mais difícil pra achar. O resto aqui vai ser de boa. Deixa eu ver. O osso via mais essas armas normais. Deixa eu ver. Aqui eu não consegui nenhuma. Aqui não tem nada. Isso aqui provavelmente deve pedir o osso. Tá vendo? Olha a boca de osso dele. Aqui também eu não achei. Caraca, eu não aprendi nada dessas normais. Aprendi o taco, hein? O taco ali tá. Falta cola. Aí aqui, ó. Aqui tá pedindo. Ó, pra você ver. Tá pedindo três osso nessa arma normal. Eu não vou gastar três osso aqui. Você tá doido. Galera, então obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Bolta. Fizemos bastante coisa nesse vídeo aí, né? Mas é assim que funciona. Até o próximo e fui!